Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E a luva que eu vou mostrar hoje me surpreendeu demais. É uma nova luva da NGA, lançamento 2019, que é a melhor, sem dúvidas, a melhor NGA que eu já peguei nas minhas mãos. A NGA The Passion. Gente, essa luva aqui tá espetacular e eu tenho muito orgulho de mostrar pra vocês e dizer que a gente tem a venda lá na loja. Tá bom? Porque essa luva aqui você comprou, você amou. Entendeu? Eu juro pra vocês. Vamos pegar então aqui e mostrar a embalagem aqui. Embalagem simples da NGA. Simples não, uma embalagem boa. Eu quis dizer simples porque é a mesma embalagem que eles usam em todas as luvas. Desde a Legs até a Evolution e as luvas mais caras como essa. Ah, falando em cara, falando em preço, muita gente vai falar, ah, essa luva tá muito cara. Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Essa luva aqui, ela evoluiu demais, referente em relação às outras, a Legacy e a Evolution. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo por que o valor dela tá mais alto. Vocês vão concordar comigo que vale a pena. Tá bom? Vamos abrir aqui e mostrar essa luva que tá incrível, gente. Olha só, NGA The Passion. Olha só, aí está. Vamos mostrar pra vocês nos detalhes, hein? Deixa eu arrumar aqui a cinta dela. Olha só. Tá bonita ou não tá? Bom, gente, na verdade, essa luva tá com uma construção espetacular. Tá bom? Vocês sabem que eu tenho muita luva. E quando eu peguei essa aqui, eu falei, caramba, dessa vez a NGA se superou. Eu também me assustei com o preço quando me informaram, quando o fabricante me passou os valores que a gente ia comercializar. Mas quando eu peguei na mão, eu falei assim, vale. Essa aqui vale. Vale o preço. Vamos mostrar pra vocês aqui a construção, gente. Primeiro, ó. Começando pelo dorso. O dorso, essa área aqui, ó, é em material sintético, né? É um látex sintético. Aqui também sintético, tá? Isso vai garantir mais durabilidade na luva e vai fazer com que a tinta não saia. Então, é um látex bastante interessante ser usado látex sintético no dorso. Aqui, a gente tem a shock zone em um material de borracha, tá? É tudo borracha, uma borracha mais dura, o que garante melhor soco na bola e muita durabilidade na hora de você apoiar a mão no chão pra se levantar. Então, eles acertaram direitinho, gente. O design tá muito bonito, sóbrio, né? Com a logo da NGA aqui em branco com azul. Aí, assim, um dos grandes diferenciais aqui tá no corpo da luva. Eu não tinha visto isso ainda na NGA. Vejam só, eles usaram o corpo em neoprene, tá? O corpo único, não tem munhequeira, né? É uma peça única, não tem divisão. E é um neoprene trabalhado aqui com uma tinta, né? Tem uma tinta brilhante, né? Em volta, fazendo uma espécie de umas escamas, assim. Ficou super bonito, gente. Super bonito mesmo. A única coisa que faltou aqui nessa luva, eu diria assim, um defeito dela, é que ela não tem o elástico lateral pra colocar. O neoprene não é um tecido elástico, então é um pouquinho difícil de você calçar a luva, tá? É o único defeito que eu achei nela, tá bom, galera? Já aviso vocês. A gente tem aqui a cinta também no mesmo látex sintético, mas uma cinta que fecha super bem. A gente tem aqui a alça que vai ajudar. Como ela não tem elástico aqui, a alça ajuda bastante na hora de você vestir a luva, tá? Então, aqui a gente vai passar pra palma agora. Vejam só. A palma aqui também é uma grande novidade da NGA. Você que já conhece a NGA Legacy, a NGA Evolution, eu diria que a NGA Legacy, ela tem o melhor custo-benefício do mercado. É uma luva barata que custa na faixa de 200 a 220 reais e ela é muito boa, gente. Ela tem gripe, ela tem uma excelente durabilidade, uma ótima construção e, ou seja, vale bastante o preço que ela custa. Aí, você, ela usa, a NGA usava o mesmo látex na Legacy, na Evolution. Agora, é um látex diferente, tá? Eles colocaram um látex ainda melhor. É um látex, quando eu pego aqui, eu já sinto que ele é mais macio, tá? E ele tem muito mais gripe. Ele tem mais gripe, principalmente no molhado. Quem gosta de jogar, precisa jogar na chuva, né? Ela tem um excelente agarre no molhado. E o látex é superior. Por isso que a questão do valor ter subido um pouco. A gente tem a Legacy custando na faixa de 220 reais, a Evolution na faixa de 260, 270. E essa aqui, ela custa 320 reais. Mas é uma luva que eu juro para vocês que vale a pena. As pessoas que compraram aqui com a gente, aqui, essa luva, estão muito impressionadas e bastante satisfeitas com a compra. Porque é uma luva de nível top, tá bom? Ela está no nível bem lá em cima. Então, vale muito a pena, tá? E essa luva também tem proteções de dedo, como grande parte das luvas da NGA. Olha só, vou tirar uma para vocês verem. É aquela proteção de gominhos, que é a que eu mais gosto, pois ela é mais flexível, tá? Você só precisa lembrar de tirar as proteções na hora de lavar, tá? Senão você vai descolar elas, elas vão estragar. Então, na hora de você lavar a sua luva, você tem que tirar as proteções, tá? Outra dica, pessoal, vai... Comprou a luva? Lava primeiro, gente. Lava, pois é um látex preto. Ele vai demorar, digamos, umas três lavagens para atingir o gripe máximo. Então, você chega, não vai jogar com ela direto, porque ela tem um óleo, um talco, alguma coisa assim, que deixa... Que para conservar a palma, e deixa ela bastante escorregadia. Então, pegou a luva, corre e vai lavar, para você poder jogar depois. Ela tem também aqui a área de abrasão, com o nome da NGA, aqui, ó. Muito bem feito. Tem aqui a... O Venote, também, que é muito importante. Tem a inscrição aqui, ó. Depecha, o nome da luva, gente, aqui, ó. Bem discreto e bonito. Pô, eu acho que é isso, gente. E o corte, né? Esqueci de falar do corte. O corte é o Ergo Hole, ou alguns chamam de Evolution. É o corte que tem o Hole Finger na ponta dos dedos e o Flat, aqui embaixo. Para evitar aquela costura tradicional das luvas Hole Finger. Então, aqui, ele consegue suprir isso assim. Coloca o Flat no meio e na ponta tem o Hole Finger. O que garante é o contato total com a bola, na parte mais importante, que é essa aqui. Então, é um dos cortes que eu mais gosto, se não for o meu favorito, tá? Uma luva incrível, gente. Muito bem produzida. Vamos vestir ela aqui e ver como ela fica. Eu vou vestir na frente de vocês, aqui. Para vocês verem que é um pouquinho difícil. Mas, se você segurar aqui, assim. Porém, ela... Eu estou com a mão seca. Se você tiver com a mão molhada, pode ser que fique mais difícil de fechar. Olha só. Linda demais, gente. Muito bonita essa luva mesmo, tá? A primeira coisa que eu sinto quando eu visto ela, é o silicone interno, tá? Ela tem várias tiras de silicone por toda a palma, para manter a sua mão firme no lugar. Dá uma sensação de conforto e de segurança na mão. Então, é muito legal isso, tá? Agora, uma coisa que a NGA não corrigiu nessa luva, é o tamanho, gente. Quem já comprou a luva Legacy ou a Evolution, sabe que a forma dela é bem pequena. E essa manteve a mesma forma. Então, a dica é... Se você usa 9, compre número 10. Se você usa 10, compre a 11. Se você usa 8, compre a 9. Tá bom? A gente tem os três tamanhos lá no site. 8, 9 e 10. Corre lá e garante a sua. Beleza, gente? Eu vou deixar o link aqui embaixo, para você comprar a sua. E... Muito bem, gente. É uma luva completa. Eu não vejo a hora de jogar com ela, fazer aquele teste de campo para vocês, porque essa aqui é minha. Eu já peguei para mim, porque eu gostei demais. Então, eu peguei uma para mim. Vou fazer o teste de campo. E quando estiver pronto, eu vou postar aqui em cima para vocês. Beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Se você não segue a gente no Instagram, corre lá. Eu jogo no Google. É o nosso Instagram. E dá aquela curtida no vídeo, pessoal. Não custa nada. Clica no botão gostei. Assim, você ajuda o canal. Tá bom, gente? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau! Tchau!